Ao longo da ponte, cada membro do casal pega oito cartões com momentos marcantes à história dos dois. O primeiro beijo, a primeira viagem, entre outros. No meio da ponte, eles trocam entre si um dos cartões. De volta ao chão, cada um organiza os cartões em ordem cronológica. Do mais antigo para o mais novo na história do casal. Cada cartão colocado na mesma posição pelos dois vale um ponto. Vence o casal que mais pontuar. E em caso de empate nos pontos, vence o casal mais rápido.